Música Eu não estou em Alagoas, eu não estou em São Luís Eu estou no AQPE, minha gente Eu vim aqui, meu amor, acordei logo inspirada Pra vir avisar a vocês que sábado, entendeu? Vai sair lá no jornal As notas lá dos youtubers, meu amor Que eu dei entrevista, tá fechação, meu amor Nesse sábado agora, estarei no jornal AQPE Eu espero vocês todos, meus fãs Comprando aí É, minha gente, esta semana, no sábado Estarei no jornal AQPE, sambando na cara da sociedade E quanto é, Rayane, minha gente Quanto é, é um absurdo, minha gente 25 centavos 25 centavos é um pirulito pop Então eu não vim aqui com a cara de sono pra falar Você chega sábado, você não comprar Porque eu vou chatear com a cara de você Passar 25 centavos, boy Aí tem pobrezinho, menino, meca bom Tem sentimento de coração Minha gente, não deixe de comprar Você pague, você pague 75 centavos de pão Mais destes 25 centavos pra você comprar um jornal Ficar em, ficar informatizado Vem te embora logo, compra que tá babado Vai tá Ney, vai tá Cuco, vai tá eu Fechando, quer saber da minha história Quer saber da minha vida Tu gosta, né Fuxiqueiro Vai te embora ver o AQPE, meu amor Eu quero que vocês comprem pra vocês Saberem um pouco da minha história Como começou meus vídeos E agora eu tô Tá ligado? Vocês vão conhecer a minha história E conhecer as histórias de vários Youtube pernambucanos Sábado, pode ir lá na boca e comprar Comprar logo tudo em 25 centavos Comprar pra mãe, pra tia, pra avó, pra avó Até o cachorro vai ler, menino 25 centavos, até o cachorro tem Tá bom Peraí, menino Você não tem 25 centavos, né? Minha gente, vamos melhorar Você vai conhecer as histórias Como começou E como está até hoje Porque o AQPE É o jornal da população É o jornal da O jornal É o jornal babado, minha gente Eu gosto é disso Agora quem não comprar, você sai E quando comprar, posso estar lá Posso ir no Instagram Hashtag O jornal AQPE É o melhor jornal do Brasil É isso aí, minha gente AQPE E Nido Badoc Fecha a ação Na internet E nas informações jornalísticas Beijo gostoso Arrasa E bora comprar Beijo pra vocês Se não comprar, já sabe Tchau